Carol combinou com a Anny uma forma de comunicação sobre os poderes que pode receber durante a formação da DR no Power Couple Brasil. A produção através de Adriane Galisteu reforçou que qualquer movimentação ou tentativa de compartilhar o poder do casal Power seria respondido com punição. A partir de agora, se nós percebermos qualquer tentativa de comunicação do casal Power com outro uso do poder ou caso o assunto da conversa não fique claro para nós, vai rolar a punição. E a internet cobra uma posição do Carelli sobre essa possível trapaça, já que deixou passar em branco a primeira quebra dessa regra que foi também protagonizada por Anny e Carol. É galerinha, não dá para aceitar esse tipo de antijogo, né? Por isso eu quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários. E não esqueça de inscrever-se no canal para receber os próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês e um forte abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri